Bom, boa tarde a todos e a todos. Em nome é do Getarice, do Núcleo de Escurso de Engenharia de Estaduncia e Estudos Sociais e a nossa doutoramento em posto é a justiça da minha global. É por nós um prazer hoje poder ter aqui mãos um colega, um amigo, alguém que tem um pouquinho de muitos de nós que temos estado envolvidos em várias atividades. O Boa Ventura Monjana é um colega moçambicano, jornalista, tem trabalhado no projeto da Lice, especialmente através da iniciativa que alguns de vocês poderão conhecer, se chamam-nos a falar dos movimentos sociais, tem uma página autónoma. É uma iniciativa que toca também com o projeto da Lice, mas que é uma vida também autónoma. que participou ao Boa Ventura da Cerebra, juntamente com o Despera e com vários outros de nós, a organização de dois eventos da UPMS no Sibica, em Noveno, com o Parapé, com o Sul e a UPMS. Algum de vocês poderão ver isso. Nós estamos agora no podcast final da edição das imagens, que é uma tarefa que nos tem levado muito tempo, mas havemos de chegar ao campeão. E num segundo momento, e nessa condição que ele está a atlos connosco, ele é membro da Via Campesina, e com a qualidade de representante da Via Campesina, integra a UNAP, a União Nacional de Camponeses, que é uma das grandes associações de camponeses no Sibica, e tem estado profundamente envolvido numa série de lutas por direito à terra, por direito à produção, contra os agrotóxicos, contra o que no Brasil se chama a grelagem de terras, que hoje é uma condição muito distinta, o grande proprietário de terras, o dono da terra em Moçambique é o Estado, é uma situação bastante grande, de grande parte do contexto econômico, quem rouba a terra é o Estado, é o grande abrão, um instrumento que dá autorizações, mas não vou entrar a falar melhor disto, para não estar aqui a descarrilar, mas temos de facto muitos problemas com a terra em Moçambique, é a grande fronteira no instrumento do protesto social e da proteção da cultura, seja a terra em si, como vou loupar a cultura, seja a questão da água, seja a questão do recurso milhares, e é sobre estes problemas todos, a reapropriação, a neoclinização que o país está a conhecer 40 anos depois da empresa, como posso estudar, já que nós tornámos independentes há quase 40 anos, e 40 anos vou ouvindo-os em nome dos planos de projetos, macro-projetos de desenvolvimento, à toda uma tentativa de voltar aos macro-projetos agrícolas, que nos fazem lembrar um pouco, espero que a boa depois, provocatoriamente, fale sobre isso, daqueles projetos que começaram em 1919, que se chamavam das Companhias de Magistar, ou seja, a Companhia Magistar de Perradura, a Companhia de Minhaça, a Companhia de Moçambique, etc. São umas reencarnações que nós hoje temos aqui um colega da Zandesa, e outro colega de Nantula, que devem conhecer bastante melhor o processo, por serem da região, que estas companhias funcionavam no norte do país, o Rio sabe para cima, eu sou mais do sul, nós somos mais do sul, o dono se preocupava em matéria aqui, mas enfim, eu creio que o norte de hoje vai ser um sinal excelente, que eu lhe vou aqui mostrar, são todos estes problemas que nos mostram, de fato, como muitas opções do passado, dos projetos coloniais e das pessoas que permanecem presentes em grande parte dos projetos econômicos que vão a ser preparados no país. Depois do visto, o Boa está, depois de 15 dias de trabalho no norte de Portugal, está a passagem do Rio, a caminho de casa, e assim em todo. Obrigado, professora Paula Menezes, por fazer esta apresentação, é um pouco exagerada. Queria começar por dizer que o que eu vou dizer, digo a título individual, não a represento aqui neste seminário, nem a UNAC, nem a Via Capesina, portanto isso é importante que se saiba. Quero também mencionar que nesta sala estão a professora Paula Menezes, que é moçambicana, portanto sabe muito bem do que eu vou falar, a doutora Teresa Cunha, que trabalhou bastante em Moçambique, e a doutora Sara Araújo, portanto são pessoas ligadas aqui ao SES, que conhecem muito bem o contexto do país, e inclusive acabei de saber, tenho dois contarrantes aqui nesta sala, portanto espero não estar a dizer nada que não seja a realidade de Moçambique, mas fiquem à vontade de contribuir com as vossas próprias experiências quando abrimos o momento do debate. Bom, eu venho de um país que se considera uma das locomotivas do crescimento econômico em África, é a economia que mais cresce em toda a África Austrália, que é a zona toda do sul da África. Moçambique foi o segundo país africano nos últimos anos que recebeu investimento estrangeiro depois da África do Sul. Desde os anos 2010 a economia moçambicana cresce continuamente a um nível de mais de 7%, os economistas consideram esse nível bastante bom de crescimento, poucos países crescem a esse nível. Mas por outro lado, estudos de entidades de renome do mundo, dão conta que a pobreza moçambicana aumentou. Portanto, por um lado, esteja um país que está crescendo consideravelmente, os dados do Banco Mundial, os dados econômicos mostram um país que está a crescer e a desenvolver, mas por outro, a pobreza na população moçambicana agravou-se. É um fato curioso e que acho que merece análises acadêmicas que eu não sou capaz de fazê-las porque não sou ainda e não me considero acadêmico e não me considero intelectual. Bom, o que cria cobiça aos investimentos estrangeiros em Moçambique é primeiro a sua potencialidade agrícola, tem terras super férteis, tem uma série de rios, portanto pode facilitar sistemas de irrigação sem precisar de muito trabalho. É um país rico em recursos naturais, tem quantidades enormes de gás natural, de carvão, portanto está-se a falar da existência de quantidades enormes de petróleo. Estão-se a descobrir a cada dia que passa outro tipo de recursos que eu nem sequer tinha ouvido falar. Portanto, é um país bastante rico em recursos e também é rico em recursos florestais. Mais de 60% do território moçambicano é composto por florestas e outro tipo de vegetação. Ah, tem também uma costa muito grande, tem uma costa de 2.470 km e tem uma localização de uma região estratégica. Portanto, Moçambique fornece, portanto, serviços de escoamento de produtos não só do país, mas toda a região da África Austral, através de três portos muito importantes, já era dizer uma animação muito importante, é Maputo, Nabeira e Nacaba. Portanto, sul, centro e norte. E esses portos estão conectados com aquilo que se chama de Corredores de Desenvolvimento. Portanto, temos um corredor em Maputo, outro corredor Nabeira e o problemático corredor de Nacaba, que depois falarei com um pouco mais de detalhe sobre o Corredor de Desenvolvimento de Nacaba. Eu prefiro chamar esses corredores de corredores de saque, ou seja, eu desafio a expressão de corredor de desenvolvimento, considero esses corredores corredores de saque, porque, no meu ponto de vista, servem simplesmente para escoar e para transportar capital. Não é necessariamente um desenvolvimento de infraestrutura que facilita a comunicação entre as pessoas. é mesmo para exportar, portanto, é mesmo para exportar as matérias-primas e os produtos que saem de toda a atividade extrativista. Há muitos casos de extrativismo da agricultura e de exploração florestal que eu queria mencionar. Precisaria de um mês inteiro para falar de cada caso. Portanto, eu vou escolher apenas os que eu considero os mais importantes. No ramo do extrativismo, menciono a exploração que a brasileira Vale faz na província de Tete, que é o centro de Moçambique. explora junto com outras companhias, como o Rio Tinto, a Gindal, extensões enormes de carvão. Ainda no ramo do extrativismo, é importante mencionar a exploração do gás natural, principalmente na província de Capo Delgado ao norte e na província de Inhamban, no limite da região sul em direção ao norte. Portanto, estão lá a fazer a exploração de gás empresas como a Sazol, que é sul-africano, a Nadarco, que é americano e a Eric, que é italiano. Como podem ver, não é só o capital do norte que participa no negócio da extração, da usufação e do colonialismo. Temos também novos atores, como a Afkatsu, que está ao lado. Como o Brasil, que não tem esse histórico e essa fama de usurpar, de colonizar, mas agora participam nesse negócio da colonialismo. Portanto, esse grupo de países ou de economias que emergem, portanto, são denominados por assuntos académicos, como fazerem parte de um grupo subimperialista. Portanto, não se diferem do imperialismo tradicional e convencional. Usam exatamente os mesmos métodos e o objetivo final de acumular. No ramo da agricultura, eu queria mencionar o caso de um programa de desenvolvimento agrário, que se chama ProSavane, que pretende se implementar ao longo do Tredor de Nacalo. Agora volto para a questão do Tredor de Nacalo, que é uma área que totaliza uma extensão de 14 milhões de hectares. Eu não sei qual é a noção que vocês têm do cálculo de hectares, mas 14 milhões de hectares seriam qualquer coisa como 14 milhões de campos de futebol. Portanto, é muito espaço. Evidentemente que, ao longo desses 14 milhões de hectares, nem tudo pode ser aproveitado como terra para a agricultura, mas o que se vai aproveitar é muita coisa, é bastante importante. E, portanto, corre-se o risco de criar-se comunidades sem terra nessa região. Portanto, vão-se desapropriar comunidades inteiras, vai-se empobrecer comunidades que já estão vulneráveis, e vai-se, portanto, produzir mercadorias, não necessariamente para a alimentação humana, senão para a exportação, para a alimentação de animais. Estou a falar de soja e outros produtos que, portanto, não estão necessariamente para responder à crise alimentar, que também afetam o sangue. E, porque estou em Portugal, não deixaria de denunciar a ação da PortoCel, que é uma, portanto, empresa de capitais portugueses, que está, neste momento, a explorar 200 mil hectares de terra na província da Zambésia para plantação de eucalipto e para produção de papel. Ou seja, é muita coisa para um país que não precisa tanto de barreira em si, não é? Muitas salvas. As coisas secretas. Pois. E, depois, ainda no ramo de agricultura ou de uso de terra agrícola, está a produção de biocombustíveis, que, neste momento, a Galp Energia, que penso que é portuguesa, mas não sei se é só capital portuguesa. Já não é. Já não. Não é bem. A Galp tem um projeto de desenvolvimento de um polo agroindustrial para produção, comercialização e distribuição de biocombustíveis. que têm plantações de jatrófia e palma. Portanto, tanto a produção que o processo da Pana vai fazer, assim como a produção de jatrófia e palma, não respondem, necessariamente, à questão alimentar. São produtos que, portanto, requerem o uso de muita água, requerem o uso de muitas tensões de terra, mas não necessariamente para alimentar as pessoas, senão para combustíveis, porcos e essas coisas. E, depois, ainda no ramo florestal, este é um ponto que, infelizmente, não se discute muito, mas é gritante. O Ministério da Coordenação para a Ação Ambiental, normalmente chamando o Ministério do Ambiente, recebeu, até o final do ano passado, solicitações para implementação de projetos ligados ao sequestro do carbono. Não sei se vocês estão familiarizados com isso, mas há uma ideia loca, segundo a qual as emissões de dióxido de carbono que se fazem neste momento e que estão a provocar o aquecimento global e as mudanças climáticas, podem ser reduzidas com a captura, portanto, de dióxido de carbono, produzindo carbono. Acredita-se que as florestas, elas podem, portanto, através do processo da fotossíntese, equilibrar a emissão de gases que se faz na atmosfera. E, portanto, preservar florestas é visto como uma ação que pode ajudar a resolver o problema das mudanças climáticas. E, nesse sentido, um estudo do Centro de Integridade Pública de Moçambique, que é uma instituição de pesquisa de renome, divulgou que investidores pediram cerca de um terço de Moçambique, portanto, do território moçambicano, para a implementação de projetos ligados à rede. Portanto, proteção de florestas. Bom, isso pode ser visto como uma ação positiva, todo mundo quer preservar florestas, mas os projetos RED, que é a redução de emissão por desmatamento e degradação florestal, implicam também a expulsão de comunidades que dependem de florestas. Porque, se um projeto está dedicado à RED, significa que não pode ser. Portanto, essa floresta não pode ser usada para qualquer outra coisa, senão para isso. Portanto, estamos a antever, estou a antever, uma série de usurpação de terra e desapropriação, através dos mecanismos RED, que ainda não começou a ser discutido em Moçambique, porque não é tão evidente como isso pode vir a acontecer. Queria só dar um pouco da situação ligada aos investimentos que implicam a usurpação de terra em Moçambique. Há muito mais do que isto, não posso falar de tudo. Queria agora mostrar como é que isso cria conflitos de terra entre as comunidades que dependem dessa terra. Portanto, nós temos uma lei terra, como disse a professora Paula Menenses, bastante progressista. Penso que é uma das melhores leis terra que se tem em África. Mas, infelizmente, ela não é respeitada. Portanto, ela não é respeitada. Tantos investidores não a respeitam. Assim como o governo que faz, que posiciona as terras que não estão muito interessadas em respeitar. Segundo a lei, a terra em Moçambique não se vende e não se compra. A terra pública, o Estado, como disse a professora Maria Menenses, o Estado detém o direito de usar terra. Significa, em outras palavras, que a terra pública, portanto, não se pode ter uma propriedade privada da terra em Moçambique. Porém, os investidores podem requerer o uso e aproveitamento de terra por um período de 50 anos renováveis por mais 40, ou seja, mais 49. Ou seja, qualquer investidor pode fazer o uso e aproveitamento de terra em Moçambique por 99 anos legalmente. E a pergunta que se coloca é, se eu posso usar uma terra por um cerco, estarei a pombrar ou não? Essa é a questão que se coloca. E, de facto, o programa ProSavanna de que me referi inicialmente foi um programa que envolve o Brasil, o Japão e Moçambique. Portanto, o Moçambique abençoa os planos e o interesse do Brasil e do Japão oferecendo a terra. O ProSavanna, como eu disse, não é visto como uma violação da lei de terras, porque eles, portanto, vão implicar a aplicação do uso da terra e vai ser legalmente concedida. Portanto, se você fala em usurpação de terra em programas como o ProSavanna, eles não aceitam que seja necessariamente uma usurpação de terra porque tudo é legal. Enfim, isto envolve, evidentemente, violação de direitos humanos. Uma comunidade inteira de mais de 100 mil famílias na província central de Tete, que eu mencionei, onde a Vale está a fazer a exploração de carvão. Essa comunidade foi desabujada e foi transferida para uma zona que se considera, de facto, não se considera, é de facto isso, uma zona com condições climáticas desfavoráveis, longe das escolas dos centros de saúde, longe dos mercados para comercialização da produção das famílias. Portanto, é um caso evidente de violação dos direitos humanos, mas não só isso. Destruiu toda a estrutura social de uma comunidade que viveu por muitos anos ali. Portanto, os cemitérios foram destruídos, a relação entre os vivos e os mortos, que é uma coisa muito séria em Moçambique, não foi levada em onda e, portanto, tudo isso foi feito em nome do desenvolvimento. Justamente para mostrar o crescimento econômico que o país está a apresentar atualmente. Portanto, apesar da lei de terras prevê e obrigar a existência de consultas comunitárias antes da exploração, muitas vezes as consultas não são feitas ou se são feitas há muita corrupção no meio disso. De maneiras que os chefes tradicionais, os bebidas tradicionais, são corrompidos, por vezes com apenas uma garrafa de vinho e umas no teste medical e são obrigados a assinar a concessão. Portanto, como se a comunidade estivesse de acordo com a exploração. Só para dar um exemplo, meados do ano passado, ou antepassado, a comunidade de Catemi, que é o novo bairro que se criou para os desalojados da Vale, eles organizaram um levanto popular, portanto, proibiram o comboio da Vale, que exportava a primeira produção de vergonha, se não estranhar, portanto, da mina até o Porto da Veia. Eles bloqueavam a linha férias e impediram que o escoamento fosse feito, justamente porque a Vale não cumpriu com o que prometeu, que é construir escola, construir um hospital. Todas essas promessas que são, de facto, as responsabilidades do Estado, mas que mesmo assim não foram, portanto, satisfeitas. Eles bloquearam a linha férias e como é que a polícia e o exército responderam? Com muita violência, houve muita tortura, houve gente que foi à prisão. Por quê? Porque a Vale financia tanto o exército como a polícia. Portanto, são instituições do Estado que são financiadas por apartado estrangeiro. Mas, como eu disse, há resistência em alguns pontos organizada, em alguns pontos nem por isso que está a acontecer em Moçambique como forma de rejeitar esse modelo de desenvolvimento, como forma de rejeitar a usurpação de terras. E queria, portanto, não vou falar todos os tipos de resistência que existem em Moçambique, vou me focar na ação da União Nacional de Camponenses, que é o que eu sei um pouco melhor também. Portanto, a UNAC tem, nos últimos anos, vindo a organizar as campanhas a nível da base para se manifestarem contra essas atrocidades. Recentemente lançou-se uma campanha nacional que a UNAC lidera contra o ProSavane, uma campanha nacional para a DT de forma urgente para o Savane. E muitas outras organizações da sociedade civil, portanto, juntaram-se a esta campanha, que depois tornou-se global. Movimentos sociais do Brasil e do Japão solidarizaram-se com a campanha. E, bom, é, do meu ponto de vista, uma das campanhas de resposta à usurpação de terra mais gritante dos últimos 20 anos, onde eu, portanto, analiso. A UNAC também se empenha muito em expor e denunciar as atrocidades das corporações. Portanto, não é só organizar os camponeses para resistirem ao nível da base, mas há que expor essas ações a nível nacional e a nível internacional, de maneiras a desmantelar a impunidade corporativa que está a reinar um pouco por todo o país. E uma alternativa que a UNAC apresenta é o conceito da soberania alimentar e desafia o conceito da segurança alimentar. A UNAC exige... Não, ia começar a meter algum despertador no pensar em que nós estamos a divulgar. Era para vos mostrar que isto é real. Nada disto é resultado do vinho que tomei ao almoço. Mas eu já o expor. Portanto, a UNAC propõe que o país adote a soberania alimentar, que é uma alternativa clara que desafia, como eu dizia, o conceito de segurança alimentar. A soberania alimentar pressupõe a inclusão dos camponeses na tomada de decisões e no desenho de políticas agrárias. Portanto, os camponeses têm que decidir o que produzir, como produzir, com que prioridade produzir. E a soberania alimentar pressupõe a aplicação da agroecologia, que é um modo de produção completamente diferente do que apresenta a agroindústria. Portanto, é um modo de produção que não prevê o uso de agrotóxicos, não prevê o uso de extensas terras para a monocultura. É uma proposta de produção, mas também política bastante clara, que ao ser aceite significaria a revolução de toda a visão do governo em relação ao uso de terras. Porque se você adota a soberania alimentar, você, ao mesmo tempo, prevê como faz a concessão da terra, não só para a agricultura, como para outros usos e para outra exploração. A ONAC tem priorizado muito a solidariedade entre movimentos. Portanto, a luta não é só de camponeses. Há que abrir espaços para que a luta seja de outros movimentos. Portanto, mulheres rurais, jovens desempregados, trabalhadores rurais, trabalhadores públicos, trabalhadores do setor privado, etc, etc. Enfim... Se calhar... Eu sou homem em poucas palavras... Se calhar em forma de conclusão, gostaria de dizer que as comunidades que são vistas como povos atrasados, ignorantes, longe da modernidade, podem ser, do meu ponto de vista, a esperança do futuro. Portanto, camponeses, com todo o seu conhecimento, podem ser a esperança do futuro. Penso que a sua maneira de viver e de ver o mundo com alta suficiência oferece uma alternativa superior ao modelo estativista, ao consumismo, ao capitalismo. Eu queria, se a professora Paula Benítez permitir, ler um poema de uma escritora, os monstros que tantos anos devem conhecer, uma poetisa moçambricana que já não está entre nós. Morreu aqui em Portugal, por acaso. Se chama a mãe do Camila. Como é que é? Mãe do Camila de Sousa. Ah, pois. E a poesia chama-se Súplica. E a súplica da mãe do Camila de Sousa diz o seguinte. Tirem-nos tudo, mas deixem-nos a música. Tirem-nos a terra em que nascemos, onde crescemos e onde descobrimos pela primeira vez que o mundo é assim um tabuleiro de xadrez. Tirem-nos a luz do sol que nos aquece, a lua lírica dos xingombelas, nas noites mulatas da selva moçambicana. Essa lua que semeou no coração a poesia que encontramos na vida. Tirem-nos a palhota, humilde cubata, onde vivemos e amamos. Tirem-nos a machamba que nos dá o pão. Tirem-nos o calor do lume que nos gera quase tudo, mas não nos tirem a música. Podem desterrar-nos, levar-nos para longas terras, vendermos como mercadoria e acorrentar-nos à terra, do sol à lua e da lua ao sol. Mas seremos sempre livres se nos deixarem luzes. Que onde estiver nossa canção, mesmo escravos senhores seremos e mesmo mortos viveremos. E no nosso lamento escravo estará a terra onde nascemos, a luz do nosso sol, a lua dos xingombelas, o calor do lume, a palhota onde vivemos, a machamba que nos dá o pão. E tudo será novamente nosso, ainda que decadiem nos pés e azorreguem no dorso. E o nosso que chume será uma libertação derramada em nosso campo. Por isso pedimos, de joelhos pedimos, tirem-nos tudo, mas não nos tirem a vida, não nos levem a música. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu já vos ponho aqui as referências sobre o ProSavana e sobre, viram-me também, portais do governo que fazem, no caso, me sabia que não há apologia deste programa. Só para explicar rapidamente como é que isto está funcionando. ProSavana é um projeto de partida. Eu acho que o Boa pode explicar um bocadinho mais, porque parece um bocado estranho. É um projeto de partida que tem interesses, de facto, em produção alimentar. Só que a produção não é para nós, é para fora. Nós vamos produzir e não vamos produzir para nós. E o que é que está o grande conflito com a segurança alimentar? Portanto, o grande projeto do ProSavana, que eu acho que o Boa fala respeita já um bocadinho mais. No caso do Brasil, é interessante porque ele está a ser financiado por uma agência que tem capital de governo brasileiro, que é o chamado Fundação Estúdio Bairros. Que deve ser uma das instituições que é uma área acionária brasileira. Eu digo muito pouco com isso, mas porém tudo o que ele tem feito só pode ser. Os colegas do Brasil, depois que me corrijam. Mas, de facto, há uma instituição pela voracidade, pelo respeito de entrada no país. Parece ser daqueles que, como a gente dizia, ainda desrutas. Não se importa. Opa, lá está. Há inúmero de projetos de desenvolvimento. E isto, de facto, espero que o Boa possa dar agora na discussão falar um bocadinho mais. De facto, estas alianças subimperiais que estão a acontecer no Sul. Quando nós falamos do Sul, não estamos a falar de geografia. Nós estamos a falar, de facto, de quem é que está no Sul, não consegue de forma alguma ser ouvido. E, portanto, nós começamos a ter o que nós chamamos hoje o sulimperial instalado dentro dos nossos países. Muitas vezes em nome de projetos e de países que supostamente são aliados da luta anticolonial, da luta pela limitação, pela igualdade, etc. Mas, em nome destes discursos à esquerda, as políticas económicas são perfeitamente direitas. E é uma coisa que acontece muito, em contextos comunais, é quando nós vemos a translatação de uma experiência de um lado para o outro sem qualquer contexto da crítica. E quando o Boa conhece melhor a situação que eu só lhe dava mais. Um bocadinho mais, não só para falar um bocado mais sobre esta questão do Prof. Sabana, mas também para falar do Projeto Semiário Brasileiro. É um projeto muito daquilo que a gente percebe, o que falo dos colegas do Brasileiro Orçamento, é um projeto com muito sucesso no Brasil. Funcionou perfeitamente para levar o desenvolvimento ao norte do Brasil. É tão bom, tão bom que o Brasil gostou de exportar hoje. Portanto, o Semiário é o projeto da referência brasileira para exportar corres do mundo. Funcionou muito bem. que tirou os camponeses todos da pobreza e que transformou o norte do Brasil em uma grande referência agrícola. Pelo menos é assim que nos vendem. É assim que a gente recebe o projeto de membro, sendo que ele funcionou muito bem no Brasil. Então, nós vamos ao desenvolvimento. Nós temos aqui toda uma série de problemas gravíssimos, que é de facto começámos a perceber onde é que estão os nossos aliados, como é que nós vamos assumir ligações ou tentar fazer associações de luta na denúncia destes processos. Nós temos vários outros colegas que estão em contato no Brasil, etc., por deslocados pelas mineradoras, por deslocados pelas empresas, pelas grandes barragens, etc. Mas aquilo, e acho que é muito importante que o Boa aqui esteja, é que normalmente temos a tendência a ver as coisas a nível continental. Não temos uma grande dificuldade em olhar para o lado. Nós funcionamos dentro do contexto africano, os outros funcionam no contexto africano, e as cemeteriedades dentro do sul muitas vezes ficam perdidas. E é nesse processo que nós estamos nos fazendo. De ampliar as denúncias conforme estabelecer as obrigações, e criar pontos de afirmação de outros projetos no mundo. Mas eu acho que o Boa sabe, vez mais do que eu, o que é que se passa com estes projetos no mundo. E a segurança alimentar, onde é permitido. Eu me esqueci de citar uma fala do ministro da Dinamarca, ministro de Cooperação para o Desenvolvimento, que conferiu um jornal importante da Dinamarca em 2013, portanto, ano passado, em relação a como a África pode ser o celeiro do mundo. Portanto, ele diz o seguinte, é certo que os africanos terão que desenvolver a sua agricultura para seu próprio bem e para o mundo inteiro. A boa notícia é que tal pode ser feito. A África tem um enorme potencial de crescimento, e numa geração podemos transformá-la de continente dependente de outros, para se alimentar a celeiro do mundo. Isso requererá a voltar dos investimentos, principalmente do exterior, e trará mudanças estruturais muito rápidas e duras, para as quais grande parte do continente não está preparada. Portanto, há todo um plano que se está a fazer ao nível fora da África, que vê a África como um celeiro, como aquela terra abandonada, sem ninguém, que pode ser potencialmente usada para alimentar o mundo. A África tem um grande potencial de crescimento de crescimento de crescimento de crescimento de crescimento. , , , , , , ,